Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que Chameleon está agora fora da polícia. Bem, devemos lembrar que, recentemente, Dr. Jose Chameleon's show in Boston flopped, e isso também foi atribuído para a polícia da indústria da indústria. Eu não sei o que Chameleon vai fazer sobre a polícia da indústria da indústria da indústria, mas, claro, ele é um legend, e eu acredito que ele vai encontrar uma maneira de lidar com a situação. Eu não sei o que você acha sobre essa história, se você tiver algum comentário, eu só posto na descrição do comentário. Bem, em outras notícias, recentemente, Edi Kenzo entrou muito bem na social media, depois que ele não disse para o presidente do NUP, sua ex-selece, Bobiwine, no álbum lançamento de Zex Bilangilangy. Mas, Edi Kenzo veio e defendi-se que ele estava indo para algum lugar, por isso que ele deixou antes de dizer hi para Bobiwine. Mas, é muito claro que há algo errado entre Bobiwine e Edi Kenzo. Agora, Bobiwine's elder brother, que é Edi Awe, já prometeu para reunir Bobiwine e Edi Kenzo. Edi Awe diz que eles são long-time brothers, então ele não pode se sentar e olhar para ele, e todos os indicadores show que há um problema entre os dois. E ele diz que ele vai tentar o seu melhor para que Bobiwine e Edi Kenzo reunir. E o que ele vai acontecer? Por isso que eles não se sentar e perguntar. E eu acho que há uma complicação. Eu não posso apenas enviar eles na pedaça. A gente vai deixar eles para o seu melhor para ele. Porque, como eu estou preocupado, eu sempre encargo que meus irmãos bros, ou velhos, ou velhos, ou velhos, que os meus irmãos são os velhos, que os seus filhos são mais bons políticos. Porque eles vão se sentar e fazer o seu melhor para ele. E o que eu estou dizendo é muito bom? E aí E aí Well, big up to you, Eddie Awe. I think, as a big brother, that is exactly what you're supposed to do. Let's hope for the best. Well, in other news, recently, Alex Waiswa Mufumbiro revealed that Bobby Wine gave NUP members of parliament only 48 hours to return the money that was secretly given to them by the Speaker of Parliament, Right Honorable Anita Amonk, and these 48 hours have already elapsed. Now, Honorable Joel Senyonyi has revealed that it wasn't like an order when Bobby Wine said the members of parliament should return the money. Joel Senyonyi says this was a resolution that the top leadership agreed upon not Bobby Wine alone. Onguji, 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 Onguji. Joel Senyonyi também solicitou os votos para parar pressurizar os membros do parliamento porque eles não querem que eles façam grandes mistérios. Os políticos disseram que a NUP foi tão rápida para pedir os membros do parliamento para retornar o dinheiro. Pelo menos, eles encontrariam outra maneira para fazer uso desse dinheiro, além de pedir eles retornar o dinheiro. Eu acho que eles não estão entendendo. Eles estão entendendo. Eles vão ver se o que vocês estão entendendo. Eles estão entendendo. Então, eles acham que eles estão entendendo. Eles estão entendendo. Bom, essas são algumas histórias que vocês estão fazendo esse dia. E, sejam os comentários, deixem os comentários. no comentário, e mais importante, inscreva-se para o Buzz UG, caso você não tem, e também tapar o bell para todos os notificações, meu nome é Melaz Milo, a.k.a. Fula, obrigado